E essa menina de vermelho vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão, usador de cabana Que de cara ela tem grana pra gastar Ela, também usa lou e vitão Ela gosta de praia, gosta de balada Principalmente de gastar dinheiro E vai pro Guarujá, hotel beira-mar Copacabana, Rio de Janeiro Ela tem um cartão sem limite Comprar chandão e fogar de camara Põe a sandália, gradeador Que eu me amarro Ela mete em mala de grife portada Perfume 212 Unha desenhada, ela é top de linha e vai se chama Quem é essa menina de vermelho vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão, usador de cabana Que de cara ela tem grana pra gastar Ela, também usa lou e vitão Quem é essa menina de vermelho vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão, usador de cabana Que de cara ela tem grana pra gastar Ela, eu esqueci essa pátria Mas eu esqueci porque ele chegou aí pra gastar mais eu Patrick, boletinha do Arrocha Chama, pega a bebida, pira um Chama ou peça Essa menina de vermelho vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão, usador de cabana Que de cara, tem grana pra gastar Ela, também usa lou e vitão Gosta de praia, gosta de balada Principalmente de gastaneiro O Guarujá tem o beira-mar Copacabana, Rio de Janeiro Tem um cartão sem limite Compra xandó em folga de camaro Põe sandália gladiador Que eu me amarro Mete mala de greve portada Perfume 212 Unha desenhada, top de linha e vai se chama Ela aclamou A menina de vermelho vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão Zadut e cabana que de cara Tem grana pra gastar Ela, também usa lou e vitão Meu parceiro Ivan O rei dos acessórios Tamo junto e misturado, viu? Chama Vasane, outro fone Fugido, cavaco, diário e CD's Jeff e CD's, tamo junto Moleque e CD's Loto e CD's L7 Cinez Ha, 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 ha